Oi gente, é a Maíra, mas pode me chamar de Má, e estamos na cozinha de novo! Hoje uma missão bem simples e fácil, que todo mundo ama. Vamos aprender a fazer tutu de feijão. Sim, se você já ama tutu de feijão, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pra quem você quer que faça tutu gostosinho pra você, e... partiu receita! Ok, pro tutu você vai precisar de feijão que você já fez, e que... que eu já ensinei você a fazer, aqui no card tem um vídeo. E aí você precisa de feijão, farinha, e só, e água. Beleza! O primeiro passo que todo mundo faz, deixa eu já começar no fogão, colocar o feijão, a farinha, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Porque eu particularmente gosto daquele tutu que você não sente nada de farinha, tipo, gosto de farinha, você só tem aquela textura gostosinha, cremosinha, e gostinho de feijão, e... entendeu? Então, o meu primeiro passo pro tutu de feijão é peneirar a farinha. Vamos lá! No tutu, geralmente você não sabe quanta farinha você vai usar. Eu, o feijão que eu fiz, sei lá, sabe? Ele sobrou... metade, vai. Pera aí, eu vou mostrar. Então, isso aqui, isso aqui dá meia xícara de feijão, mais ou menos. Será que eu consigo mostrar aqui? Ei! Sobrou meia xícara de feijão, mais ou menos. Sabendo que sobrou mais ou menos meia xícara de feijão, quer dizer que eu vou usar mais ou menos uma xícara a dia de farinha. Sempre mais ou menos o dobro. Aqui tem um pouquinho mais de meia xícara, de uma xícara, porque vai que... E aí, simples, coloca aqui... Peneira bem peneiradinho. O importante de peneirar a farinha, você não precisa peneirar várias vezes pro tutu, mas o ideal seria peneirar com uma peneira que tem o furinho bem fininho, tipo essa aqui. Que ela é bem fininha mesmo. Mas se você não tiver, tá tudo bem também. Farinha peneirada. Primeiro passo completo, pôr pro fogão fazer o tutu. Ok, estamos aqui. Primeiro passo de todos, ligar em fogo, em fogo alto. Aí pegar uma colher de banha. Ou óleo, ou manteiga, ou azeite, com o que você geralmente refoga na sua casinha. Deixa a banha derreter um taquinho. A banha derretidinha, a gente vai colocar o feijão. O feijão, ele absorve o líquido quando ele tá frio. E quando você esquenta, o líquido sai. Então, primeiro você vai esperar o feijão dar aquela aquecida pro caldo deixar de ser tão grudadinho no feijão e ficar mais líquido. Isso tem a ver com o amido que tem no grão do feijão, é normal. Tá? Na verdade, quase todos os grãos que a gente serve com líquido fazem isso. É normal, meu. Vai esperar ele esquentar. Olha, se eu não me engano, o tutu de feijão é invenção brasileira, brasileira mesmo. Eu não lembro direito, mas eu acho que é. Porque... Não, eu tô pensando a história errada, ou tô pensando a história certa? Peraí, eu vou confirmar na minha mente e depois eu trago a história. Me dá um minuto. Tá? O feijão está praticamente fervendo, está começando a ferver. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar a sua farinha, vai jogar um teco de farinha. Não vai jogar tudo, vai jogar só um pouco. Tá bom. Mistura. Beleza. Ficou assim, certo? Com um monte de grãozinho, aí você tem que deixar um pouquinho pra farinha cozinhar. Só que... Aí vai o meu segredinho. Coloca um pouco de água. Mexe bem mexido. Mexe bem mexido, mexe bem mexido, meu. E aí deixa ele cozinhar um pouco, porque a farinha precisa cozinhar, tá gente? Não é só porque você colocou e ela ficou com textura grumenta, aqui tá pronto, não é assim. Se não ficar com gosto de farinha crua... Sabe quando você come um negócio e você sente um gosto tipo... Ai, esfarelando, ai que... Ai, gosto ruim de farinha, sabe? Então, tem que deixar cozinhar. Por isso que eu coloco a água, pra não queimar nenhuma partezinha. Entendeu? Porque aí tudo que a gente derreteu com a água, ele vai evaporar e vai deixar só a farinha cozinhando, entendeu? Claro que o grande aliado nesse negócio do gosto da farinha é provar, né? Vai, peraí, pegar uma colherzinha. Tenta pegar só a parcinha que tem caldo pra experimentar. Muito gosto de farinha ainda. Muito gosto de farinha, mas tá um pouco mole, então... Agora a gente acrescenta um pouco mais de farinha. Você vai acrescentando a farinha aos poucos, porque assim... É muito da textura do tutu que você gosta. Eu gosto quando ele tá bem firminho e não muito mole. Tem uma galera que gosta do tutu um pouquinho mais mole, eu gosto dele bem firminho, né? Eu gosto dele firminho ao ponto de se eu quiser esfriar ele, empanar e depois fritar, fica bom. Quando isso é uma boa receita pra cá, né? Tutu de feijão frito. Acho que quase ninguém faz isso, mas é gostoso pra caramba, sério. Fica bom, principalmente se empana do jeito certo. Deixa cozinhar bem cozinhado. Deixa cozinhar, mas assim, não tira o olho da panela, tá? Porque como é farinha e feijão, é capaz de queimar. E quando ele desgruda da panela assim, é um bom sinal, tá? Não é um sinal ruim não, é um bom sinal. Você só tem que cozinhar bastante. A farinha vai não ter gosto. A lição desse vídeo, não deixe com gosto de farinha. Acontece, gente. É porque é ruim mesmo. Tem nada pior do que você ver uma coisa bonita e você vai comer e tem gosto ruim. Tem nada pior. Porque você é enganado, sabe? A gente fica com os olhos, por isso que a apresentação é importante. Aí você olha aquela coisa bonita e você fala, nossa, tá uma delícia. Você come assim, tem gosto de farinha ou gosto de nada. É a pior coisa que existe no mundo, sério. Agora, um pequinho de sal. Desligo o fogo. Tudozinho de feijão. E sim, eu falei que eu ia trazer a história e eu trouxe a história. É tipicamente brasileiro, sim. Lá em Minas Gerais, porque Minas Gerais é um lugar que tem comidas ótimas. Era feita pelos escravos e eles aproveitavam, tipo assim, eles cozinhavam feijões em panelonas e panelonas e panelonas. E aí sobrava um caldo no fundo dessas panelonas, panelonas e panelonas. Aí os escravos engrossavam esse caldo com farinha de mandioca. E aí assim foi criado o tutu de feijão. Conforme os anos foram passando, as décadas foram passando, os séculos foram passando, foi agregado bacon, linguiça e assim foi. E virou um prato típico brasileiro nosso, que é muito querido por todo mundo. Inclusive por mim, porque o tutu de feijão é um dos pratos mais gostosos do mundo, mais gostoso até do que o feijão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve, manda esse vídeo pra galera. E até semana que vem, mês que vem. Algum dia que vem.